Nesse momento o pessoal está se preparando e vamos partir com a cavalgada e a gente está aqui documentando. Não custa reforçar, agradecer a comida. E mais um dia, que seja um dia mais reto que os outros, para não ter nenhum desvio no caminho, nenhum percalço no caminho. E agradecer por tudo esse dia que passaram e já de antemão agradecer também e junto pedir proteção por esse dia de hoje e os demais que virão. Estendendo isso a todos os nossos que estão aqui e que não estão aqui. Vamos pedir para rezar uma ave maria hoje. Ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja o nome entre as mulheres e que bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, em nome de Deus, amém, para os pecadores. Amém, amores, amores, amores. Amém, amores, 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 amores. Obrigado, muito obrigado. Deixa eu pegar lá na frente. Sair na frente, desce, que ele já sai com o tubo, vou deixar reto. Foi nada, foi nada. Nesse momento, o pessoal está partindo aí, saindo Sarandí, indo rumo para a estrada. Boa viagem, fique com Deus, Deus proteja todos vocês aí. Valeu, boa viagem, Deus proteja todos vocês e ilumine os caminhos. Obrigado. Tá aí, a gente vai seguindo junto até a porteira com o pessoal. E o Rogério Machado em mais um, junto com o pessoal aí, mostrando a saída da Cavalgada rumo à Venâncio Aires. Então, que Deus ilumine os caminhos desse pessoal aí e a gente está aqui junto. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos.